Mano, não vem uma, não vem uma carta decente nesse... E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje acordei cedo pra batalhar no desafio do Ariete de Batalha Vocês tão vendo aqui, ó, eu tô indo pro evento especial Ariete de Batalha, moleque Vamos lá, eu vou batalhar aqui, vou começar uma batalha com um deck que eu acho que pode ser legal E aí eu falo pra vocês durante o dia, eu vou postar outro vídeo falando como foi essa minha experiência E de repente eu faço uma live, bom, vou montar aqui um deck que eu acho que pode ser bacana Vamos lá, vou colocar aqui, ó, tronquinho, tem... vou colocar gigante, mega servo Executor, de leve, de leve, de leve, bom, peraí Vamos lá, gigante, mega servo, tronco, tum... é, tumba, eu falo tumba Lápide, executor, tornado e qual que é a última... ah, bola de fogo, isso E o executor que tá faltando agora Beleza, beleza, beleza Vamos lá, completamos ali o nosso deck Vamos ver agora se esse deck vai funcionar, galera Então vamos lá, eu vou batalhar aqui a primeira no grande desafio do Ariete de Batalha, moleque Então nós vamos ver aí como vai ser aí na prática esse deck Se vai dar bom, se vai dar ruim E aí a gente... durante o dia eu vou batalhando, né Vou terminar aqui de batalhar Vou ver aí qual vai ser o resultado e eu volto com vocês Depois dessa primeira partida Mostrando qual foi o resultado Mas a primeira vai ser aqui ao vivo, galera Mandar um good look aqui pro moleque É, meu... meu jogo tá em inglês, mano Beleza, vamos lá Mandou um obrigado também Começar padrão, né, com uma lapidezinha... meu, minha mão foi muito ruim, mano Bom, ele começou com o Ariete, vamos começar com o Ariete também E vamos ver o que eu consigo fazer aqui Beleza, ele veio com o Ariete de Batalha Não vai desviar, vai vir direto na torre Beleza Joguei o Tornadão pra puxar ali o nosso amigo lançador Ai, caraca, a mini peca do outro lado, mano Segurou, beleza Beleza, beleza, não foi tão ruim assim Vamos ver se a gente consegue agora, de alguma forma, contra-atacar, né, moleque Então vamos lá Vou meter Fireball lá em cima E aí tentar destruir aí com o nosso executor Ai, caraca, quase Beleza Vamos lá, a torre da conta do executor Vamos montar novamente aí nosso investido aqui Pelo lado esquerdo Acho que eu vou... eu vou de gigante, eu vou de gigante Vamos de gigante, vamos ver o que vai dar aqui, galera Na sequência eu vou abrir o meu baú do clã, galera Vou abrir meu baú do clã Outra coisa também, vai se inscrever ainda no canal, galera Acabamos de pegar 400 mil inscritos... nossa, mano 400 mil inscritos, colocou cemitério, moleque Vamos colocar o ariete de batalha atrás do gigante, mano Pra tentar ver se vai bom esse combo, que eu acho que é muito bacana esse combo, cara Ih, mini peca, mano Ai, 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 não, não, não Vai executor, vai executor, pelo amor de Deus Boa, chegamos lá com o gigante e os dois bárbaros Mas tem a mini peca lá enchendo o saco Beleza, mas tá dando dano ali com o executor Tamo conseguindo dar dano com o executor Ai, caraca Deia ter usado o tornado antes, né Pra juntar tudo e com o executor bater neles e na torre Mas beleza, a gente conseguiu tirar bastante da torre dele Vamos tentar se livrar agora desse... Ai, caraca, cemitério do outro lado Vamos, 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 vamos Nossa, moleque, executor Vai, 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 vai Olha lá, olha o mega serve subindo lá Deu uma, deu uma pelo menos Beleza, tamo na vantagem ainda, galera Tamo na vantagem, vamos ver se a gente consegue Administrar essa vantagem e tentar ir pra cima com tudo Pra destruir aquela torre da esquerda Joguei tornadão e aí meti a lápide aqui, moleque Pra dar uma travada Vamos ver se vai dar certo Acho que deu Ai, caraca Olha, ele colocou o ariete do outro lado, mano Vamos, executor, pelo amor de Deus Nossa, cemitério Ai, levou Levou antes de mim, mano Filha da mãe Ariete do outro lado Vamos ver se a gente consegue destruir aquela torre da esquerda Vamos lá, vamos lá Bateu, foi Foi pro saco, beleza Agora a gente tem que defender esse mini P.E.K.K.A. Com o executor e contra-atacar do outro lado Tornado e padrãozinho, né Tornado e lápide lá no meio Pra segurar E do outro lado a gente vai de executor e gigante Vamos agora com toda investida, com tudo ali pra aquela torre Pra ver se a gente consegue derrubar aquela torre Batendo com o executor e com o gigante Derrubamos Boa, moleque Derrubamos aquela torre da direita 2x1, mano 2x1 num grande desafio do ariete de batalha Galera, como eu disse pra vocês Eu vou batalhar mais aqui Eu não vou trazer 30 partidas aqui Porque eu quero abrir o baú do clã E eu não vou deixar o vídeo com 15 minutos, né galera Então, vamos fazer... Olha lá, uma vitória, beleza Daqui a pouco eu trago pra vocês Qual foi o resultado com esse deck E se foi bacana Ou se depois fica difícil com esse deck E aí eu vejo o melhor deck durante o dia E trago pra vocês também, beleza? Vamos ter vídeo pra caramba Hoje vai ter live também Então, se inscreve no canal agora Pra você poder ser notificado da live, galera Bom, vamos abrir esse baú aqui Tomara que venha algumas coisas muito top Porque eu tô tendo muito azar Eu não ganhei nenhuma lendária em baú do clã, moleque Nenhuma Vamos lá Primeiro aqui, 1620 de ouro É muita carta, né, meu? Podia vir uma lendarazinha Meu, bombardeiro, goblin, esqueleto Não, mano Goblin com dardo 15 mosqueteira, beleza Zap agora, hein, moleque Agora Bruxa Puta Que pariu, mano Não vem uma Não vem uma carta decente nesse baú do clã, mano Nenhuma, mano Nenhuma Nenhuma decente, mano Bom, vai deixando seu like aí Pelo menos o like aí E vocês precisam dar pra compensar esse nervoso Eu não aguento mais receber essas cartas Nada a ver nesses baú do clã, mano Esqueletinho, goblin Mano do céu, moleque Que que é isso, cara? Bom, se inscreve no canal aí E durante o dia eu volto com um live E com mais vídeo aqui pra vocês, beleza? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo Se você curtiu, já deixa o like pra fortalecer E bateu aí Dois mil likes Eu venho com outro vídeo E com a live do torneio pra vocês Então se liga só Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like É nóis Fui! E quem quiser Voou, 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 voou A noite voa e eu nem consigo perceber Voou, 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 voou E outro som já vai nascer Sem direção nessa cidade Com os parceiros e com as mulheres E aí E aí E aí Obrigado.